Olá pessoal, essa é a música Olha Amor de Gianni Giovanni É uma música com grande sucesso da década de 90 Olha Amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha Amor, eu fiz todos os meus planos Se perdendo em desengano E meu mundo desabar Olha Amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha Amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha Amor, a saudade dói demais Rombou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha Amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha Amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecer Que eu tinha te esquecido Olha Amor, por favor não me esqueça Olha Amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha Amor, a saudade dói demais Olha Amor, a saudade dói demais Rombou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha Amor, a saudade dói demais Olha Amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olhe amor, por favor não me esqueça Olha Amor, por favor não me esqueça